Olá, Juctiba! Estamos aqui no dia de hoje, no estádio José Geraldo, fazendo o acompanhamento da manutenção. Manutenção essa que já vem sendo feita há dias, sim. E estamos torcendo, o prefeito, graças a Deus, está em diálogo já com o governo do estado, para a volta dos esportes, que a gente tem que, primeiramente, mirar o momento crítico que estamos passando, que é a pandemia. E, posterior, a liberação do esporte, que o esporte é saúde, é sonhos que estão aí, da criançada, mirando o futuro promissor. E, hoje, graças a Deus, vendo aqui, a manutenção está de uma nota 10. Eu tenho a agradecer o prefeito, estou ao lado do vereador André, Duda e Linil. Né, André? É isso aí. Aqui, estamos no famoso campão de Juctiba aqui. acompanhando a reforma do estádio. Primeiramente, né, uma boa tarde aí, o pessoal do Agora é sério. E, graças a Deus, a gente vem vendo obra sendo concluída há semanas. Então, quer dizer que não está parado. Infelizmente, passamos por um período turbulento de Covid-19, né, por causa da pandemia. Mas, graças a Deus, estamos encaminhando aí para um Juctiba melhor, até para o esporte, a saúde. E, graças a Deus, está 100% lá, todo vapor. E, logo, logo, a gente faz um projeto aí para a retomada dos jogos aí para o pessoal de Juctiba. Abraço. Bom, boa tarde. Juctiba, quero comentar o vereador Milton, o vereador André, o prefeito Álice Corsato, o Duda. E falar que a cidade, o esporte é uma das coisas importantes no município, onde é visto com carinho. Mas, a pandemia, ela levou a estacionar, a estacar zero. E o que aconteceu? Então, isso parou, se alguma coisa, algumas coisas se alterou. Mas, eu acredito que o prefeito, ele, hoje, sabendo que tem que... Nós temos que tocar o barco, que fazer. Nós não temos só esse campo, nós temos três, quatro campos da cidade que precisamos ter cuidados. Que a prefeitura, ela tem tudo para fazer essa... E o prefeito, ele, e nós também, recebendo. Daí, se pega, alguma vez, a pessoa que é oposição, vereador oposicionista, alguma vez, se quer aproveitar do momento. Do momento que... Mas, nós temos tudo na mão. Inclusive, eu até cheguei a falar para vereadores que nós temos o projeto na mão. Nós temos recurso para o esporte, para isso. Para se fazer alguma coisa aqui, por tela, arrumar tudo isso. O esporte voltar ativo também. Olá, pessoal. Prazer imenso estar aqui, novamente, com os nossos vereadores, aqui presentes. Outros não puderam estar aqui. Portanto, está representado a Câmara Municipal com os seus vereadores. Mas, agora, é sério, né? E nós trabalhamos sério. A você, Gruto, um grande abraço. Você, que é um esportista. Quero dizer o seguinte, vereador Milton, vereador André, vereador Irineu, eu dudo a que nós somos responsáveis pelo esporte. Aqui, nós já estamos prontos com os vestiários. Aqui, a baracada coberta. Aqui, a bancada que eu fiz no meu tempo de governo. Aqui, a bancada que estou que cobria no meu tempo de governo, que nem a que bancada tinha aqui. Essa reforma do espaço aqui, do bar, dos banheiros, é uma coisa de primeiro mundo. Uma coisa muito bem feita. Através disso, senhores vereadores e nosso amigo Duda, vereador de esporte, também ficamos preocupados. Vamos aproveitar, neste momento que já está, as coisas estão ainda querendo fluir, mas com uma certa lentidão, até porque, primeiro, saúde, para poder jogar futebol. Nós vamos também aproveitar e trocar o telhado. Vamos trocar o telhado. E mais alguns repartos. O nosso sonho, talvez, senhores vereadores e Duda, é de que consigamos também trocar o Alambrado, pelo menos do lado lateral. Fundos aqui e atrás dos dois gols. Porque o Alambrado está um pouco danificado, não tinha uma licitação para comprar tudo, mas o impedimento só deu para comprar da Palmeiras. Que também, eu também sou prefeito lá na Palmeiras também. Não é que lá tem outro prefeito, eu também. Lá na Palmeiras também nós vamos dar continuidade aos trabalhos. Por quê? Hoje eu tenho funcionários trabalhando aqui, nesse telhado aqui, que são o seguinte. Um é o Genésio, que é o operador de patróleo. Os outros funcionários de outros setores. Estão nos ajudando, colaborando, que são nossos colaboradores da prefeitura, para que possamos trocar o telhado. E lá na Palmeiras também será feito gradativamente um campo de cada vez. Como eu sempre digo. Um passo de cada vez, porém, com muita responsabilidade, não consigo. Um grande abraço a todos. Deus abençoe.